Música Fala galera, Planeta Caminhão aqui na final da Scania Driver Competitions 2016 Música Música Pois é, hoje é a grande final dos 4 países da América Latina que participam dessa competição Esses 4 países tem 3 representantes cada um ou seja, são 12 pessoas e o campeão de hoje vai levar um Scania 440 zerinho pra casa Vem com a gente saber de todos os detalhes dessa competição Música Música Bom legal Sérgio, essa competição é uma competição hoje, ela vem difundida hoje na América Latina nós estamos com 4 países trabalhando com essa competição e são 12 motoristas de 4 países Brasil, Argentina, Peru e Chile então os 12 melhores estão aqui e desde ontem eles começaram já as provas então ontem nós tivemos as provas teóricas pra medir o conhecimento técnico que eles têm prova de bombeiro, que é uma prova de primeiros socorros que ele também tem que conhecer essa parte pra uma possível emergência tivemos uma prova de checklist que vale ponto que nada mais é do que ele fazer um check que seria um check antes da viagem ele checar todos os componentes alguns itens de segurança e finalizamos com uma prova de trajeto de percurso onde ele tem que medir nós medimos a habilidade dele com a tecnologia, com o caminhão então medimos consumo de combustível parte de frenagem parte de utilização das marchas ou seja, a habilidade que ele tem em cima da tecnologia que tem todo esse caminhão então isso foi o sábado no domingo hoje por exemplo nós estamos já com as finais práticas que nós temos em tambores então é dividido em algumas etapas a primeira que chama bodywork que é na verdade uma prova de destreza de habilidade então é uma prova controlada dentro de um espaço onde nós medimos o quanto ele tem a habilidade de passar por obstáculos e aí também tem a questão de espaço que ele tem que ter noção que o espaço é reduzido não é uma estrada e ele finaliza num alvo e esse alvo ele tem que ter uma noção de distância de espaço aquela é bem sensível porque o centro do alvo ele simula uma parede então ele não pode passar do alvo ele sabe disso então ele pode se ele passa do alvo ele bate na parede ele tem que chegar até o alvo que é o limite e isso é contado como ponto então isso nós começamos o dia com isso que essa é a primeira prova e finalizando essa prova nós teremos já com a pontuação de ontem a pontuação dessa primeira prova nós temos os oito finalistas ou seja, quatro ficam pelo caminho e a primeira prova desses oito é um duelo que nós chamamos de duelo de rei onde cada dois disputam o primeiro com oitavo o segundo com o sétimo e assim sucessivamente e eles disputam duelo entre si cada um e seu caminhão e nós temos obstáculos que eles tem que derrubar com o próprio caminhão tudo controlado também e quem chega primeiro e encosta no último obstáculo vence o perdedor já é desclassificado e o vencedor vai para a próxima fase e isso acontece com quatro duplas que são oito na última na semifinal e na grande final é a Super Z o Super Z que ele se repete a prova o primeiro foi o board ward o segundo foi a parte do elo de reis e na final nós temos a Super Z na semifinal e na final o Super Z que na verdade o Z já é desenhado um Z no chão onde existe um duelo também entre eles então só que é mais difícil porque não é simplesmente uma reta é um Z desenhado no chão que ele precisa seguir e derrubar os pinos e ao mesmo tempo o adversário dele também está fazendo a mesma coisa ou seja quem chegar primeiro vence na semifinal e na grande final e na grande final nós vamos conhecer o vencedor por esse grupo aqui que é um veículo um caminhão Scania com 440 cv que é o prêmio que todos aqui estão buscando nesse dia e aí o A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Ficha não caiu ainda, mas assim, como eu tinha dito, a minha ideia, a minha intenção era chegar na etapa nacional e ficar entre os 27. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí eu pensei que não ia dar, mas o pensamento sempre é perseverar, não desistir jamais e partir por tudo ou nada. Graças a Deus deu certo. Música Eu acho que agora com o caminhão próprio dá para trabalhar, escolher mais a carga e ficar perto de casa. Música A CIDADE NO BRASIL Música 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 Música